Fala galera! Como é que vocês tão? Tava com saudade de estuprar meu ouvido, né? É, hoje eu fiz com vontade, porque eu... Ah, tá acostumado, tá acostumado, filha da puta aí, ó. Hoje, nós vamos gravar um vídeo desmechando, mas antes de gravar o vídeo de hoje, eu exijo que terminemos o vídeo de semana passada. Ah, tá, porque ficou 6x6. Onde você, todo escroto e orgulhoso, ficou todo poderoso se achando por ter ganhado de mim e subiu uma hashtag em cima de mim e em cima de um empate. Obrigado você que comentou você com a foto do Killu aí. Um inscrito comentou, acho que não sou youtuber o nome dele. É, não sou youtuber. Pô, mano, você é muito... Que... fez questão de contar. Ele fez questão de contar só pra ganhar... Acho que esse cara não gosta de mim, né? E vê que a nossa contagem do vídeo tava errada. É possível, né? Antes da última partida, tava 6x5 pra mim. Você ganhou com o Pac-Man, aí ficou 6x6. Vamos desempatar essa bosta. Ah, não. Antes de... Ah, não, claro. Antes do... Antes de... Igualzinho da outra vez. Antes de começar o vídeo desta vez. Vamos lá. Não vou me... Não vou me introduzir. Ah, que delícia de fase, hein? Pronto. Puta que pariu. Vamos lá, amigão? Começou bem. Eu ia me suicidar. Eu ia brincar de me suicidar. Você quase consegue. Quase consegui. Cara, o Pac-Man não bate, é esse mesmo? Pac-Man? É. Tchau. Ai, caralho. Ih, valeu, moleque. Te salvei. Tchau. Caralho. Nossa, velho. Vamos lá. Tu quer muito ganhar, né? Não. Eu nem quero. Rodagem. Não, 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 não. Ah, cara. Pô, nem o meu shield tu respeita, cara. Vai cá. Fa... Volta, hein? Você pula na minha cabeça, né? Disrespect. Como é que eu mando aquele... Borra. Nossa, velho. Agora eu quero que todo mundo que subiu a hashtag Alexandre Chorão, suba a hashtag Sabino Otário aí nos comentários. Porque acho, hein, que... Acho que agora tá mais justo a sua situação, né? Agora vamos começar o vídeo de hoje. Vamos começar o vídeo de hoje. E aí, gurizada do YouTube? Tudo show? Hoje eu tô aqui com esse escroto cabeludo inteligente de merda e um fruto do seu trabalho. Eu acho que a obra se diferencia... Vem cá, o vídeo é pra ser escroto hoje? Pra ser escroto? Como é ser escroto? É, é, é um vídeo pra ser muito escroto, beleza. É um vídeo de grosseria gratuita hoje. Ah, quer dizer que minha rola tá grátis? Pra não ficar sempre apenas eu, lindo, maravilhoso, e este corno aqui do meu lado. Lindo, maravilhoso, ou ao contrário, né, amigo? Eu não vai se parar lendo. Silent Hill, quem sabe? Acho que o Pirâmide Red pensaria em pegar você. E nós não temos demais... Ele tem chance pra monstro sem cabeça, mas ele pensaria em pegar você. Ele colocaria em... Ah, eu vou cogitar essa possibilidade. Já deu, caralho! E como não temos outra pessoa pra jogar junto, nós vamos botar o nosso amiibo Kirby aqui pra jogar junto com a gente e vamos ligar os itens pra ficar bem surubado. E hoje é os mexendo da discórdia. Ah, é? É. Sabia, não. Claro, burro do jeito que tu é. Claro que eu não ia saber burro pra cacete. Burro pra caralho, não sabe de nada, porra. Eu sabia não, é inflexigível. É porque eu não consigo element de streaming, sabe? É pra botar o que? Aleatório ou o que? Podemos ir com nossos mains? Eu vou com o Tulink, tem tempo que eu não jogo com o Tulink. Então eu vou conferir mais com você, se foda, eu vou jogar o Tulink. Filho do... Cara... Caraca, ele começou a bater em nós dois, é isso mesmo? Isso. Só que eu bati em mim, né? Não quer bater na porra da mina. Eu vou bater no Kirby, o Kirby é a coisa mais foda do mundo. Que bom que ele arrumou. Que porra é essa? É o Trophy, qual o nome? FP? Não. Não, o Trophy lá, o troféu. Sei lá, mas eu não sei que eu tô tomando muito dano. Opa, que lindo! Isso! O Kirby deu um kill muito lindo. O suporte deu um kill muito lindo. O Trophy lá, o troféu. Sei lá, mas eu não sei que eu tô tomando muito dano. Opa, que lindo! Ih, entei, entei. Tá tudo bem agora. Fudeu. Tá não, não tá não. Segura. Nossa. Você acha que eu devia ter botado a frequência? Você acha que eu devia ter botado a frequência do item tão alta? Sim. Assim que é bom, né? Ai, caralho! Ah, socorro! Ih, caralho! Ah, não! Vai se fuder. Vai se fuder, porra! Morre também. Vai se fuder, porra. O cara não consegue nem se fuder sozinho, né? Incrível. Ih, tchau, Alexandre. Tchau, Alexandre. Estou sobrevive. Ih! Ih, Ih, Ih! Errou, otário! Ih, caralho, o que foi isso? Ah, tá, foi o Nevit. É, me esfome. O que foi o Nevit? Minha mãe fez o quê? Pegou e colocou você no saco? Ah! Não, fui eu que coloquei meu saco nela. Deve ser. Ih, caralho, o pão me salvou, viado. Eita, cuzão! Eu sou muito prozeira, puta merda! O que foi isso, viado? Eita, cuzão! Já morri! Yay! Agora é só x1. Só x1 aqui, o que me interessa, lógico. Ih, Kirby, você já era. Abraço! O que foi isso? Fala aí, amigo. Fala do Kirby aí, amigo. Que merda! Conseguei se garantir. Eu me garanti mais do que você. Mais ou menos, né? Eu durei mais do que você, eu matei mais do que você. Tem certeza? Eu sou um ser humano mais evoluído que você. Você matou? Não, matamos igual. Matamos igual, amigo. Quem deu mais dano? Não, tenta ser... Quem levou mais dano? Lucas! Vem, meu lindo. Falei que você olhou e falou pro meu pinto também. Eu não consigo ver, ele é muito pequeno. Engraçado que a gente não fez tout. Tout de cua rola mesmo. Acho que de cua rola, caralho! Começou bem, hein? Ó o amigão aí, ó o fodão aí, hein? Olha que maneiro, hein, cara? Eu acho que ele é mais fodão do que você. Sobra. É, eu tô vivo ainda, só pra avisar. Um Kirby com o meu cabelo está te batendo. Como é que você se sente a respeito? Eu me sento bem, cara. O Kirby é a coisa mais épica do mundo. Pode ser com o teu cabelo. Nem o teu cabelo, nem o seu cabelo é suficiente pra estragar ele. Mentira, você não tem cabelo. Peraí, isso que eu ia dizer. Eu tenho cabelo? Que isso mesmo? É, um riddle. Esse riddle aqui a gente pode bater dele? Eu faço ideia. É, pode. Ele também pode bater aqui. Só que ele me matou. Ele usou um calco. Ai, caralho! Quase que eu faço merda aqui. Engraçado, você tinha uma vez desse amigo? Não, eu prefiro bater em você mesmo. Ah, caralho. Vem, fala aí agora. Fala o que, amigo? Cara, tira uma vida desse Kirby, pelo amor de Deus. Não, eu quero bater em você. Ele tá mais morrível que, sei lá, meu pau no seu cu. Meu cu deixa as coisas morrer. Deixa. Faz elas durarem pra sempre. Aí, ó. Dura pra sempre. O que que dura pra sempre? É claro, eu não tava no seu cu ainda. Agora que eu saí, eu fui lá pra ponta pra comer o seu cu. Bincadeira, minha coisa já tá ficando passada já. Tá ficando sem sentido já. Caralho, ele ainda tá com os três vidros. Por enquanto. Caralho, que escroto. Você te absorveu, ele pega o quê? Hum? Você te absorveu, ele pega o quê? Pega o Piggy Freeze. Caralho, ele é muito bom. Ele não queria dizer não, mas ele é muito bom. Foi o que a sua mãe disse pra mim ontem. Minha mãe não tava em casa ontem. Justamente por isso, amigo. Justamente por que você acha que ela não tava em casa? Caraca, caraca! Moleque, tá demorando muito. Ai, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Ufa, fiquei. Zou, que vai colher tudo. Ah, tá. Só cem. Só, só cem, só. Só cem. Só uma coisa boba. Ninguém sente falta de cem, né? Não, é, bobagem. Não faz diferença nenhuma. Não sente falta de cem, eu não sinto. Eu devia jogar nele, isso não vai fazer diferença mesmo, eu sei. É, deve mesmo. Ah, fudeu, achei que eu dava com um pulo. Morri de uma forma tão idiota. Eu acho que a minha morte compensou mais, né? Eu me dou sempre compensar mais, ficou em terceiro lá, tá aí. Esse foi você na outra partida e ontem. E ontem? Sim, ficou em terceiro, primeiro lugar do trenzinho. Porque você tava sendo o primeiro? Não. Terceiro lugar é o primeiro. Trenzinho, escuta, atireta pra frente. Trenzinho, homossexual, 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 atireta pra frente. Como é que você sabe? É. Agora eu não sei, agora você me foda. Pera que mim. Eu costumo fazer isso. Não! Não! Ah, que desgraça. Que merda, safada. E como a gente ser escroto sem referência sexual, impossível, né? É mesmo. Ah, viado. Eu não sou Lil' Mec não, tá? Mesmo assim. Tu não levou uma porrada ainda! Oh, tudo perfect. Agora ele se mata. Qual é que é desse barril aqui que eu ainda não entendi? Aê, safada. A Lucina fugindo do primeiro lugar, mas faz da luta. Eu não sei agora, vou parar isso pra lutar. Como a gente fazia fácil pra linear? Tem, se você quebrasse tudo, mas ela não dura nada. Daqui a pouco ela vai ficar... É que é daí? Não, mano. Haha, boa, Kirby! Fiz bem em botar essa porra aí. Fudeu. Ah, eu vou te comer, cume. Pô, não morreu ainda não, mano. Cume. Cume. Cara, ele tá pegando tudo, mano. Inclusive a sua mãe. Ele tá pegando tudo, velho. Inclusive o seu cu culioso. Quase que deu muito. Arceus, cara. Arceus, o meu filho, o meu filho, o meu filho. O que foi isso? Perfeito. Fala de mim agora. O que foi isso, cara? Foi o Arceus, porra. Ah, foi o Arceus? Eu te joguei, não. Eu te joguei pra fora e ele deu um golpe que fez tipo um meter em você, entendeu? Ah, tá. Só que eu joguei os dois pra fora na hora perfeita. Nossa, meu amor, meu amor, meu amor. O que foi isso? Foi cagada, foi cagada, né? Foi demais. Foi cagada, foi um pouquinho, mas... Matou, assim, matou. Eu me matei, mas não acontece, né? Valeu. Pô. Ai, caraca, o Kirby me matou, mano. Caraca. Não estou habilidos hoje. É difícil, é muito difícil sentar um cauto nesse Kirby, cara. Ele vai ganhar todas, é isso mesmo? É verdade, a gente não ganhou nenhum... Não, não, não é. Vamos deixar de ser escrita aqui, não está nem na praça. Eu estou apoiando sem ver. Caralho. Cara, como tu não morreu, moleque. Ele está me dando invisível, viado. Ele é uma lacuna, viado. Esqueceu. Mas como é que ele subiu até lá em cima? Ele foi com a estrela? Subia até lá embaixo que ele não ia, né, meu? Lá em cima? É a localidade, é uma direção, o idiota. Mano, ele está muito... Cara, tem duas vidas ainda? Sim. E ele está muito esclachando a gente. Por que a câmera está tão longe assim? Quantos itens? Não sei, deve estar me dando alguma coisa. Ai, o que é isso que eu nem vi? Bombs. Obrigado, você se fudeu muito, né? Nossa, cara, tchau. Tchau, cara. Nossa, e tipo... Foi uma boa partida, né? Valeu, né? Foi uma boa partida. Eu me senti muito bem porque tu morri de cedo agora. Então, vamos morrer desse jeito aí, igual o que tu não. Vamos desligar ele? Vamos botar o CPUzinho mais fácil? Vamos botar o CPUzinho ainda. É, não, está bem difícil. Vamos botar um Kirby preto também, pensando em reparar. Aparece a TFP, pô. Kirby. Kirby, olha só. Eu sei que você está indo bem e tal, mas é justamente por você estar indo bem... Que você vai embora. Que você vai sair agora, tá? Depois a gente brinca de novo, tá bom? Até mais, amigo. Vamos botar um CPUzinho no level mais baixo, né? É o 9? É, o 9 é mais baixo do que o Amiibo. O 9 é mais baixo do que o Amiibo. O 9 é mais baixo do que o Amiibo, realmente. Eu tô jogando com o especialista bem aleatório aqui, te falar. Do King Kong? Eu nunca não jogo de Do King Kong, mas eu quero tentar. Bota um aleatório que tu não joga aí também, pra ficar justo. Vamos lá. Foi no random, cara, né? Poderia cair um Lucas, um Ness, ou um Rogênio. Piquei Faire. Piquei Faire. Caralho, não fala em Ness. Ness em... Quero que eu estou em foco, homi! Ness em nível 9 é tão escroto quanto você, mano. Não que você jogando ser escroto, mas ele é escroto jogando. Oh! Ai, tomei! Ah, não! Esse é ruim do Do King Kong. Caralho, voltei, viado! O recover dele, ele não tem recover vertical. Isso me incomoda pra caralho. Enquanto a Luciana não tem recover horizontal, ele não tem vertical. Pô, bati muito nesse cara pra tirar o item. Larga essa porra. 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 É... É... Peraí, larga, 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 larga. Nossa, meu amigo! Voltei! Ah, tu voltou com o cabelo de viu? Voltei. E você não? Admito, isso foi genial. E eu bati na porra da bomba e me matei. Muito bom, Alexandre, muito bom. Tu faz uma espada foda, depois tu faz uma espada merda dessa. É. Sai, mano! Caralho! Foi quase Só superar o bolo? Tem certeza que não sabe jogar de ninho? Não Boa! Boa, conseguiu Eu tô te elogiando, dá pra se fuder caralho, merda Seu lixo Quem consegue voltar, sobe tua mãe em mim Tem que xingar a mãe, entendeu? Tem que xingar a mãe, senão não é gente Caca, você tem a arma! Que escroto! Porrada deve ter, né Parou, né? Não, parou não, parece até eu Eu só pre, porque eu não paro Mano, essa cobra aqui tá tão chata Quanto eu no seu cu Não, mas essa daí é uma cobra de verdade, sabe? Eu não entendi o que você quer dizer com isso Isso é uma minhoquinha, entendeu? Ah, tá Vai se fuder Au! Parece que Parece que eu vou deixar você destinar com isso Ah é Parece que eu vou deixar você destinar com isso Ah é Ah é Só queria dizer isso Vamos a última? Eu queria ganhar pelo menos uma Não, não Não acredito que eu vou dizer isso, mas era muito bom Essa fase maravilhosa Cara Pessoal não vai ficar ligado Mas porra Pera aí, olha só Essa fase Nos traz boas lembranças O que que acontece? Estávamos eu um dia Eu e o Sabino e o meu colega nosso jogando E aí o que acontece? Essa fase aqui Ela fica rodando por aí Ela fica rodando por aí E tem uma hora que essa pista de trás passa aqui em cima Fica aqui em cima Aí está o de Little Mac Estava mais ou menos aqui Onde o pin estava Dele uma porrada pra cima Muito forte O Little Mac voou Bateu na pista em cima Bateu na pista em cima É, você tá falando sincronizadas não? E acontece, ele desceu muito rápido Porque foi tipo Pum pum, desceu muito rápido E aí o Little Mac tipo passou Ele caiu tipo Rentinho com a arena Não agarrou E aí ele usou o Up Special muito rápido Pra tentar Tipo o Little Mac é pequeno né O alcance Então ele usou o Up Special rapidão E ele conseguiu voltar E ele conseguiu voltar Ele soltou um CARAII Ele soltou um carai Muito alto Muito sincero Arranhando CARAII Cara mas eu ri tanto aqui Eu dei pausa Eu ri tanto daquela merda A gente ficou vermelho Deu só preto eu fiquei vermelho Vamo lá Game Mario É legal que foi o Lume de Mario né Carai vocês estão juntando em mim carai Você foi juntando em mim carai Você foi juntando em mim só Lume de Mario pô Isso foi juntar em tu mesmo Tu é a única diferença aqui amigo Tu é preto Na verdade eu sou branco com detalhes pretos Mas tudo bem Tu é Dark Peach então tu é preto CARAII Que foi? Ai eu CARAII Ai eu fui quase o carai AAAAAAAAII Carai Carai Essa fase é boa né Essa mala tá fudendo todo mundo Essa mala tá molando Essa mala tá molando Ah eu tô no Snorlax Aí Luigi Sente o meu gordo Ai carai CARAIIII CARAIIII Tchau Luigi Sente o meu gordo O Luigi pode usar o green style depois do Lopes Fast? Eu acho que pode né Pode Tá beleza Agora eu tiro Ah não hi-ha pra filme em 1 não Ai não Volta Chespin Carai Valeu Chespin Não é nem meu Fuda Ai Mario Cara não mano tu colocou team e eu não vi mano Sério É né? É Mario Luigi cara Tá no sangue Não precisa de team não Nosso time é no sangue Não Não Iiiiiiii Valeu cara Dark Peach é muito bom recorrer Desculpa Tá ganhado Toma um Xbox ai mano É pra ele estar se xingando? É Ai 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 uuhuuu Ah Ai carai que que foi isso? E o dota é esse do Eevee Pô o Eevee mano? Pô o Eevee é fodão assim? Eu já morri pro Eevee cara Como tu morreu pro Eevee? Não sei mas eu consegui Sai Essa é minha última vida Cara estamos jogando no outro oposito Ah 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 Ai carai Ai porra que que foi isso? Que que o Mario que... Que lindo que o Mario fez ai? Não sei mano esse Mario tá... tchau ah fudeu ih sai 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 não mata não mata puta que pariu eu fui burro eu conseguia voltar mesmo sem o fudeu eu conseguia voltar mesmo sem o espécie eu usei porque eu não sabia acho que todo mundo sabe quem vai ganhar dessa não é mesmo tá sério ah parou né vai ficar de palaçada de caraca filho da puta caraca mano não to conseguindo tocar nele não eu to dizendo tu ainda tinha dúvida de quem ia ganhar ih ah não que sacanagem morri de uma forma muito estoura eu apertei pra baixo o fastfall pra ele cair logo mas ele passou pela led e o fastfall impediu ele de agarrar sacanagem essa foi a ultima pô bora bora mais uma pra um de nós ganhar não 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 eu ganhei com o dog kong ah tu ganhou um ah ganhei então beleza acabou o vídeo valeu galera fechou fechou bora jogar uma ultima não mas não só mais duas eu não sei jogar de summit é por isso mesmo que eu vou botar eu to botando muito personagem que eu não sei jogar aqui se tiver a gente pode fazer assim mas se não tiver eu quero que vocês se fodam também se você gostou ah rufo veio outro não que que foi isso cara não tinha outro pul que que ele fez mano ele tirou teu pulo e calculou tchau ai voltou filho da puta e eu já tinha agarrado ai agentei vai solta caraca ora 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 até sem a porra do meu moleque ah 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 ai carai carai caraca a mola me jogou pros mestres do mario ai que porra é essa aaaaaaaa uffo estou vivo ah to dormindo socorro ah me ajuda valeu Mario vou nem mas bater neve vou bater em tudo Vai então Uh, voltei Ai Tá aqui eu grendi Valeu Mario Eu queria acertar Filho da puta, viu? Sacanagem, desculpa Mario Eu não queria acertar Tu tava atrás, como é que tu fez isso? Se eu quisesse fazer uma merda dessa, eu não conseguia Morri com um dash Captain Falcon é muito forte Muito da, muito launch de porrada dele Ai 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 ai, morri Pode ser que porrada também Essa porra tá atrapalhando, deixa eu falar Na moralzinho aqui Essa porra não acaba não? Ai Cara, ele tá com um taco e ninguém deu na mínima Tem arma Tem arma, essa porra tem arma Ninguém deu na mínima, pai uuuuuh Ivirof ta, ta pedido ai 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 você ta fã de cara e vai ganhar a ultima também ta que pariu to com medo desse cara vamos quitar vei vamos quitar e vamos fingir que essa daqui não valeu ahahahahahahahah vai ficar só nossa tirinha? vai ficar só nossa tirinha? vamos quitar, bom toma vamos brincar de tirinha etapa filho da puta voce é um ferro por essa? sério? eu esqueci que ele tem reflector e ele pegou meu taco sim Pô, pelo menos alguém pega o sotaque É, pergunta pra tua mãe então, amigo Ela só pega o meu Pera aí Eu sei que a gente Eu sei que a gente fala Eu sei que a gente fala Umas besteiras assim Porque na hora assim, meio aloprado A gente fala aleatoriamente, fica meio forçado Fica meio sem sentido Mas isso aí foi demais Pera aí Que errado, mano, tá parecendo até a minha tia-vó Não tem braço, que que foi isso? Mano, é isso, galera Era pra ter sido um vídeo meio ofensivo Mas não foi muito, não Foi mais ou menos, foi mais ou menos Foi que nem a sua mãe comigo na cama, foi mais ou menos Exatamente, foi mais ou menos, né O vídeo ficou longo, cara, deve ter dado uns 20 minutos isso aí Se bem que tem, cara, a gente não é o mesmo Se bem que se bem que longo, né Sempre tem uma coisa muito longa presente aqui nos vídeos, né